A conta de luz terá a bandeira tarifária verde aqui no mês de abril. A informação foi confirmada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Isso quer dizer que não haverá cobrança de taxa extra. Com isso, já são dois anos de bandeira verde desde abril de 2022. A boa notícia é consequência, por exemplo, das chuvas que ajudam a manter o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas. Bem, quando o consumo de energia cresce demais ou os reservatórios ficam mais vazios, o que não é o caso por enquanto, o governo tem que acionar as usinas térmicas. Como elas produzem uma energia mais cara, nessa situação são ativadas as bandeiras amarela ou vermelha. E a conta de luz sobe para que o consumidor pague a despesa extra.